Música No fim da manhã desta quinta-feira, dia 21, um guarda civil municipal baleou um ladrão que tentou desarmá-lo após entrar em luta corporal no interior do prédio da antiga abadia de São Norberto, situada na avenida Tranquilo Giannini. O indivíduo, que estava acompanhado de outras duas pessoas, um menor que também foi detido, invadiram o local e tentaram render o GCM, que ficou com ferimentos nos braços e pernas. O guarda e o baleado foram levados para o pronto-socorro municipal. Música 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 Música